Com isso, não seja com isso, amém? Dio, seus pais merecem um tempinho pra descansar, né? Achei! Quem é aquele Yokai, Whisper? Ah, deixa eu ver, se quer ir a gente ver, não só pode ser, peraí, achei, achei que... Ah, aquele é o Gatolombo! Yokai Charmoso Gatolombo Como o seu herói Cristóvão Colombo, que atravessou o oceano para descobrir o novo mundo, O Gatolombo está constantemente buscando a terra do descanso, a região do relaxamento, a provista da procrastinação. Ao ser espiritado pelo Gatolombo, uma pessoa fácil de ir inteiro, deitada no chão. Se você já passou pela situação de pensar... Ai, gatinha, a gente até podia sair, mas não seria muito melhor ficar em casa sem fazer nadinha. O culpado é... O Gatolombo.